Olha só o que eu vou te ensinar nessa aula, olha só que legal. Eu tenho aqui três imagens que eu já fiz o upload dessas imagens utilizando o TinyMCE. Então essas imagens aqui estão vindo lá de uma pasta aonde eu fiz o upload delas utilizando aqui o TinyMCE. Se você não sabe fazer o upload de imagens utilizando o TinyMCE, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma aula onde eu explico em detalhes como faz isso. Então eu tenho aqui três imagens que eu sei que eu vou reaproveitar essas imagens futuramente. Então vamos supor que o momento que eu vou reaproveitar essas imagens é agora. Então eu venho aqui e pego no Mussum Y, eu vou pegar aqui e eu vou colocar cinco parágrafos. Deixa eu só gerar aqui, copio, venho aqui e coloco aqui. Mas só que você quer reaproveitar essa imagem aqui, essa imagem aqui, você quer reaproveitar e colocar aqui. Entre esse segundo parágrafo e esse terceiro parágrafo, como que você faz isso? É só vir aqui, clicar e pronto, você reaproveitou. Aqui está demorando um pouquinho porque minha conexão está um pouquinho lenta, mas olha só, apareceu aqui a imagem. Você pode aumentar, pode diminuir, pode fazer o que quiser com ela. Então está aqui a imagem que você fez o upload anteriormente e você reaproveitou agora. E vamos supor que agora aqui eu quero utilizar essa imagem aqui. Essa imagem aqui, eu clico nela e está aqui, apareceu a imagem aqui. Pronto. É legal, né? Então nessa aula eu vou mostrar como que você faz isso, como que você reaproveita imagens que você já fez o upload utilizando o TinyMC. E olha só que legal, aqui no View, Source Code, aqui as imagens elas já vêm com o caminho certinho. Olha só aqui, o caminho certinho. Então na hora que você insere isso aqui lá no Bonte Dados, na hora de você mostrar na tela isso aqui, já vai aparecer certinho as imagens. Por quê? Porque já vem aqui com o caminho da imagem correta. Então isso que eu vou mostrar para você nessa aula, vai ser bem legal. Eu vou começar vindo aqui no TinyMC e fazendo três uploads de imagens. Eu vou clicar aqui, escolho upload, escolho uma imagem, essa daqui, save, perfeito. E se você não sabe fazer um upload utilizando, um upload de imagem utilizando o TinyMC, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma aula onde eu explico em detalhes como que faz isso. Eu vou escolher mais uma, vou pegar essa daqui, essa daqui, save, e vou pegar mais uma. Vou escolher aqui, olha só, eu vou escolher essa imagem aqui, essa imagem aqui, ele vai falar que essa imagem tem um nome inválido. Olha só, abrir, invalid, file name. Por quê? Porque ele caiu aqui, ele caiu aqui no upload.hp, ele caiu aqui, ele caiu aqui. Então nesse nome aqui, nesse nome aqui eu escolhi, dessa imagem aqui que eu escolhi, esse nome aqui, ele não é um nome que bateu com essa expressão regular aqui. Quer dizer, ele bateu com essa expressão regular, por isso que ele colocou que o nome ele é inválido. Então agora volto, vou pegar essa imagem daqui, abrir, save, perfeito. Então agora eu tenho três imagens aqui dentro da pasta, dentro da pasta assets e dentro da pasta images. Está aqui, olha, três imagens. Agora eu vou pegar e vou fazer a listagem dessas três imagens aqui em cima, aqui em cima. Porque você não concorda comigo que muitas vezes você faz um upload de uma imagem e você quer reaproveitar em um outro lugar, em um outro post talvez. Enfim, eu vou colocar aqui em cima, eu vou colocar aqui em cima do index.hp, aqui em cima do textearia. Eu vou colocar aqui um hr para colocar uma linha horizontal e vou pegar aqui utilizando o scandir images, vai ser igual scandir e vou pegar assets barra, barra o que? Images, perfeito. Agora você vai ver que se eu colocar um vardump nesse images, ele vai pegar todas as imagens, mas também vai pegar o ponto e o ponto ponto. Eu vou colocar aqui um vardump, aqui embaixo vai ser um vardump, onde eu vou colocar images. Olha só o que vai acontecer. Volto aqui e apareceu aqui o ponto, o ponto ponto e apareceram aqui as três imagens. Deixa eu mostrar um pouco mais perto aqui, olha só, ponto, ponto ponto e as três imagens aqui. Na hora de eu fazer a listagem, eu tenho que verificar se o que eu estou pegando aqui com esse scandir, ele não é um ponto nem um ponto ponto. Então agora, claro que aqui seria mais interessante também você colocar, por exemplo, uma verificação se o que você está fazendo aqui, o que você está pegando com esse scandir é realmente uma imagem. Mas nesse caso aqui eu não vou fazer. Eu vou colocar um for it, for it vai ser images as image e vou colocar aqui embaixo um end for it e vou colocar aqui. Eu vou colocar a verificação se a imagem é diferente de ponto e de ponto ponto. Então eu coloco aqui, vai ser if, if o que? O image, se ele for diferente, se ele for diferente de ponto e, olha só, e o image ele é diferente de ponto ponto. Se for diferente daí sim é uma imagem, deixa eu só colocar aqui também aqui embaixo um end if, end if. Em um projeto real também, claro que você não utilizaria desse jeito, colocando PHP e misturando aqui com HTML, você trabalharia, por exemplo, com o sistema de templates, enfim. Aqui eu vou colocar a imagem, vai ser img e vou colocar aqui no src, eu vou colocar o caminho da imagem, vai ser o echo image. Agora você vai ver que vão aparecer três imagens aqui em cima, olha só, três imagens aqui em cima. Não apareceu porque, echo image, se for diferente, tá correto, deixa eu só vir aqui em cima, eu vou inspecionar o elemento, vamos ver se as imagens vão aparecer aqui. Tá aqui ó, a imagem, é que eu esqueci, perdão, eu esqueci de colocar aqui, vai ser assets barra images barra, agora sim. Agora sim, eu venho aqui, atualizo e não apareceu porque, assets, ah tá, deixa eu só tirar a abertura daqui, não tá certo, eu coloco aqui, imagens, deixa eu só tirar isso aqui, agora sim, vamos lá. Tá aqui, três imagens, mas só que eu quero colocá-las bem menor, né? Eu vou colocar aqui um widget, um widget vai ser de 200 e um height, um height aqui pode ser de 300, vamos ver se vai ficar bem legal isso aqui. Não, eu vou colocar aqui um height de 100. Tá aqui, as três imagens, claro que também você vai colocar do jeito que você quer. E aqui, na hora que eu clicar nessa imagem, o que que eu quero que aconteça? Eu quero que apareça aqui, aqui dentro do editor. Então é isso que eu vou fazer nessa aula, na hora que eu clico aqui, clico aqui nessas imagens, aparece aqui no editor. Mas só que eu preciso primeiro fazer aqui, quando eu coloco o mouse aqui em cima dessas imagens, eu quero que apareça aquela mãozinha. Então eu vou ter que alterar o cursor disso aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma classe aqui, vai ser uma class, vai ser image. Eu vou colocar o CSS diretamente aqui dentro do index.php. Lembrando também que em um projeto real você colocaria isso aqui tudo separado. Você colocaria aqui o CSS também bem separado. Vou colocar aqui em cima, no style, aqui no header, vou colocar o style, vai ser image. No image eu vou colocar o cursor, vai ser pointer. Acho que é isso aqui, né? Vamos ver, eu vou atualizar. Olha só, agora apareceu a mãozinha aqui. Na hora que eu clico nela, tem que aparecer a imagem lá embaixo. Deixa eu só fechar aqui a barra lateral. Vamos lá. Eu vou colocar aqui embaixo, olha só. Aqui está começando o script. Aqui em cima está começando o script e está fechando aqui embaixo. Olha só, está fechando aqui embaixo, aqui. E aqui está iniciando o tiny.mc. Está começando aqui e finalizando aqui. Então aqui vai ser colocar imagem no tiny.mc. Agora você sabe que aqui eu coloquei uma classe para todas essas imagens. Eu coloquei aqui uma classe image com o nome de image. Então lá embaixo, aqui embaixo, eu vou pegar todas essas imagens. Const, images igual, vai ser document.querySelectorAll.img. E vou colocar aqui um console.log nesse image. Você vai ver que ele vai retornar um array com todas as imagens. Deixa eu só inspecionar aqui. Olha só aqui no console, é só atualizar aqui. Apareceram aqui em cima, olha só, um node list. Node list com três imagens. Olha só, uma imagem, duas imagens e três imagens. Legal, então eu estou pegando todas as imagens aqui utilizando o querySelectorAll. Agora eu preciso escutar o evento para todas essas imagens. Eu vou colocar aqui um for it. Vai ser images.forit. Vai ser image. Deixa eu só colocar aqui image.addEventListener. E eu vou colocar aqui, vai ser um evento de clique. Na hora que eu clicar nessa imagem, eu vou colocar aqui um event. E só vou colocar um console.log, vai ser nesse event. Vamos ver o que ele vai pegar. Volto aqui. Atualizo. Clico aqui. Deixa eu só limpar tudo isso aqui. Clico nisso aqui. Olha só, apareceu o click target. Quer dizer, img.image. Tudo aqui certinho. Agora, para colocar essa imagem lá dentro do TinyMCE, eu vou colocar TinyMCE. Lembra aqui em cima? Aqui em cima está colocando aqui, está colocando o TinyMCE.init. Então, tem que colocar esse TinyMCE aqui, esse TinyMCE aqui. Para colocar a imagem dentro do TinyMCE, tem que ser depois do init. Então, agora eu vou colocar aqui o seguinte. Olha só. Vai ser Active Editor. Active Editor. Vai ser SetContent. SetContent. Onde eu vou colocar aqui o image. Vai ser AlterHTML. Vamos ver se vai funcionar. Venho aqui. Atualizo. Clico aqui. Olha só. A imagem apareceu aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. A imagem, ela apareceu aqui. Mas se eu clico agora nesse ActiveRecord aqui, eu clico nele, ele substitui esse aqui. Mas se eu colocar o cursor. Olha só. Eu coloquei o cursor aqui. Aqui. Eu vou clicar agora nesse aqui. Ele está substituindo sempre aqui, sempre no começo do TinyMCE. E não é isso que eu quero. Então, para arrumar isso, olha só. Eu vou deixar isso aqui comentado para você receber esse código aqui. Apesar de ele não funcionar do jeito que nós queremos. Eu vou deixar comentado aqui para você receber aí. E agora eu vou colocar. Olha só. TinyMCE. Vai ser de novo. Active. Editor. Editor. Ponto. Vai ser ExecCommand. ExecCommand. Eu vou executar um comando. Qual comando? Vai ser o MCE. MCE. Insert. InsertContent. Eu vou passar aqui. Isso aqui como uma String. Então, eu vou executar esse comando aqui. MCE. InsertContent. Então, pelo nome, já está meio que falando o que faz esse comando. InsertContent. Eu vou colocar aqui o segundo parâmetro falso. E o terceiro vai ser o que eu vou adicionar no MCE. No TinyMCE. Eu vou colocar o Image.AuterHTML. Olha só que legal agora. Volto aqui. Eu vou atualizar. Deixa eu tirar isso aqui. Clico aqui nesse. Opa. Clico agora nesse. Olha só. E se... Olha só que legal. Se eu colocar aqui o seguinte. Vai ser algum texto aqui. Algum texto aqui. Eu venho. Coloco um outro texto aqui. Outro texto aqui embaixo. E vou colocando. Mas só que agora se eu quiser colocar a imagem aqui. Aqui. Entre esse texto de cima. E esse texto aqui de baixo. Agora eu clico aqui. Olha só. Apareceu agora. Na hora que... Onde que está o cursor piscando aqui. É onde ele vai inserir a imagem. Olha só. Está piscando aqui embaixo. Aqui. Eu vou clicar na imagem aqui. Olha só. Ele foi lá embaixo. Então agora você não precisa mais ficar fazendo upload novamente das imagens que você já fez o upload. Bem legal isso, né? E uma coisa. Se por alguma razão. Você tem mais de um editor. Mais de um TinyMC no seu... Na sua página. E você não sabe. Como que faz para você colocar em um ou em outro. Você faz o seguinte. Você coloca aqui no text area. Aqui no text area. Você coloca um ID para ele. Vai ser... É... Test. Ou melhor não. Vai ser image. E agora eu vou colocar aqui. Vai ser image. Então o seletor aqui é o image. Deixa eu só vir aqui. Eu vou atualizar. Veja que ele continua funcionando. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Tirei tudo. Eu atualizo. Ele continua funcionando. Ah tá. E outra coisa. Na hora que eu clico aqui. Eu venho em View e Search Code. Olha só. Aparece aqui. Certinho a imagem. Então na hora que você enviar. Para o seu bão de dados. Vai estar tudo certinho lá. Agora eu venho aqui embaixo. Olha só. Deixa eu só. Fazer uma cópia disso aqui. Eu vou comentar isso aqui. E ao invés de utilizar aqui o Active Editor. Eu vou colocar Get. Get o que? Agora eu vou pegar o ID. E vou passar aqui o Image. Agora eu venho aqui. Atualizo. Clico aqui. Olha só. Ele continua funcionando. Agora eu estou falando aqui que eu quero utilizar o TinyMC. que tem o ID Image. Que é esse aqui. Que é esse daqui. Que tem o ID Image. Bem legal, né? Música 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 Música